Como preparar sampus caseiros Ao começar a utilizar o sampu de vinagre e bicarbonato, você pode notar o seu cabelo mais oleoso, ou com caspa. Quando você se adaptar a esta nova forma de limpeza, ele voltará a ficar bonito e saudável. Todos os produtos de higiene pessoal, que usamos hoje em dia, apresentam químicas e são sintéticos, por isso, não são totalmente saudáveis para o corpo. Muitos deles atravessam os poros, e podem chegar à corrente sanguínea. Mas, você sabia que é possível fazer seu próprio sampu caseiro? Sampu caseiro de vinagre e bicarbonato Os chamados sampus ecológicos, são elaborados como ingredientes vegetais e naturais, Além de serem aromatizados com óleos essenciais, mas podem ser um pouco caros. Mas, não se preocupe, pois a solução é recuperar aquelas receitas, que nossos antepassados usavam para ficar bonitos, e ter o cabelo limpo e saudável todos os dias. Por exemplo, com vinagre de maçã e bicarbonato, é possível limpar seu couro cabeludo, e os fios capilares em questão de minutos com resultados maravilhosos. Você também pode adicionar alguns óleos essenciais, para esconder o forte cheiro do vinagre. Cada óleo serve para uma necessidade diferente. Sendo assim, o óleo da árvore do chá serve para caspa, o de alecrim para a queda de cabelo, e o de lavanda, para relaxar o couro cabeludo. Como fazer? Misture uma colher de bicarbonato em uma xícara de água morna, até que o bicarbonato fique bem dissolvido. Em seguida, encha uma garrafa de plástico com o líquido, pode ser de um shampoo que esteja vazio. Por outro lado, caso seu cabelo seja mais oleoso, adicione um pouco mais de bicarbonato. Esta segunda preparação é o condicionador. Se acaso seu cabelo for seco, adicione mais vinagre. Para aplicar, molhe bem o cabelo e verta a primeira mistura, massageando suavemente. Enxague bem com água morna. Você poderá notar o cabelo um pouco áspero, mas não se preocupe, pois a ação do condicionador de vinagre, vai equilibrar o pH. Aplique-o da mesma maneira e enxague. Lembre-se que durante os primeiros dias, seu cabelo precisa se adaptar a esta nova forma de limpeza, e gerar uma capa protetora natural. Talvez, por algumas semanas, você note mais oleosidade ou mais caspa, mas tenha paciência, pois logo a saúde voltará para seu cabelo. Sampu caseiro de babosa A babosa, ou aloe vera, é uma planta carnosa com propriedades suavizantes para a pele. Por isso, pode ser usada como base para receitas de sampus caseiros. Você pode adquirir os ingredientes necessários em lojas de medicina natural. E, além disso, a babosa pode ser retirada da planta com uma colher. Dessa forma, corte uma das folhas da babosa ao meio e separe em duas partes, de forma longitudinal. Por outro lado, você também pode adicionar algumas gotas de óleos essenciais a este sampu, para dar um gostoso aroma, e também ajudar em alguns problemas específicos, tais como queda de cabelo, caspa ou sequera do couro cabeludo. Ingredientes 5 ml de glicerina 1 colher de sopa de babosa em gel 60 ml de sabão líquido de castela 1 ml de óleo vegetal Como fazer? Misture todos os ingredientes em um recipiente, e então, mexa com uma colher, ou no liquidificador. Então, adicione o óleo essencial que preferir. Você ficará com uma preparação de aproximadamente 120 ml. Verta a mistura em uma garrafa de plástico, ou de vidro, você pode usar um funil, para que a passagem seja mais fácil. O importante é que tenha uma boa tampa. Guarde a garrafa e use sempre que lavar o cabelo. Você pode usar este shampoo todos os dias, tendo em conta que, para um couro cabeludo mais saudável, é preferível molhar o cabelo dia sim, dia não. E mais, antes de usar o shampoo caseiro de babosa, agite um pouco a garrafa, pois os ingredientes acabam, se separando com o tempo. Sampu caseiro de camomila. É provável que você já tenha usado, a camomila para clarear o cabelo, já que esta erva tem efeitos clareadores muito populares entre os fabricantes de cosméticos. Ingredientes 1 litro de laurio 1 éter sulfato de sódio 1 xícara de água purificada 20 gramas de camomila, ou 4 saquinhos de chá, 1 quarto de colher de azeite de oliva, 1 quarto de colher de álcool satílico Forne um recipiente de vidro com capacidade para 2,5 litros, uma garrafa de plástico com capacidade para o litro. Como fazer? Esquente a água em uma panela, e quando começar a ferver, prepare a infusão de camomila, tampando e deixando 5 minutos de repouso, com o fogo apagado. Adicione o álcool satílico, e o azeite. Em seguida, acenda o fogo no mínimo e mexa, até que o primeiro ingrediente se dissolva completamente. Verta o sulfato de sódio em um recipiente de vidro, e, em seguida, adicione a mistura anterior. Agite para criar uma preparação homogênea. Adicione o resto do sulfato, e, por último, com a ajuda do funil, verta o líquido para a garrafa de plástico, Este shampoo caseiro de camomila tem um vídeo útil de 6 meses, é, por isso, é preciso guardá-lo em um lugar fresco no banheiro. Você gastará 25% menos caso se comprasse um shampoo no mercado, é, ao mesmo tempo, estará usando ingredientes menos tóxicos, que os incluídos naqueles produtos. Sampo caseiro de mel Esta é uma receita muito simples, que conta com apenas 3 ingredientes, portanto, pode ser feita rapidamente. Ingredientes 1 barra 2 xícara de sabão Líquido de castelo 1 xícara de mel 1 barra 2 xícara de água Como fazer? Misture o sabão com a água, e o mel em uma garrafa com tampa de rasca. Agite suavemente para que fique bem misturado, Lave o cabelo normalmente, deixando aproximadamente 10 minutos, para que o shampoo faça efeito. E, logo depois, enxague. Outra opção é misturar 1 quarto de xícara de mel, 2 colheres de água, 2 colheres de sabão líquido de castela, 1 ovo grande, 1 colher de amamelis, 1 pequena colher de água de rosas, e 1 colher de germem de trigo. Verta a mistura em uma garrafa com tampa e aplique, como se fosse um shampoo comum. Imagens cortesia de Kim, Junho Seita, Pet. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti